O ambiente familiar é aquele que primeiro influencia a formação da nossa personalidade. Ali, a gente começa a incorporar os primeiros hábitos, as primeiras formas de se comportar. A casa é o espaço no qual a gente incorpora e consolida os nossos costumes. Como dorme, como senta à mesa, como se alimenta, como se relaciona com as pessoas. Este debate é feito aqui neste vídeo de memórias pela jornalista Deise Monte. Papai, mamãe, eu, três meninos e as empregadas. Seis. Não, seis, os filhos e o casal. Aí sim, pelo menos duas empregadas, na quarta-feira, uma costureira vinha toda quarta-feira, Maria José, entendeu? E minha mãe acolhia. Eu posso falar por mim. Com a morte de minha avó, meu avô casou também pela segunda vez, maravilhosamente bem, com Maria Bernadette Menezes. Filha única, e ela era uma mulher educada, culta, linda, e ela tinha uma filosofia que eu abracei. Porque eu já tinha muita coisa, mas ela, por não ter tido filhos, por ter sido a filha única, por ter sido o único amor da vida dela, o meu avô, e ela já casar com a idade avançada, né? Ela me ensinou muita coisa. Então, quando eu saía do quarto, eu deixava meu quarto, meu quarto sempre arrumado, porque eu gostava muito de arrumar, até hoje. E minha cama, de qualquer jeito, jogava por cima assim, estava ótimo, certo? E nunca foi corrigida, nem por minha mãe, nem pelas empregadas, nem por essa minha avó, que eu chamava de tia, tia Bernadette. Mas, uma vez, eu disse assim, eu acho que eu já tinha uns... Aí, eu não tinha namorado ainda, uns 13 anos, eu disse, eu saio e deixo minha cama, mas quando eu volto, ela está perfeita. Aí, minha avó disse, usufrua. O importante é que uma pessoa, ao se levantar, deixe em condições de usar, de outra pessoa usar. Sabe, eu nunca me esqueci disso. Sabe? Outra coisa que me chamava atenção é que meu avô ficava aqui, na quarta-feira meu avô ia para a fazenda e voltava no sábado. Poxa, quando dizia assim, vovô já está perto, vovô está saindo da fazenda agora, 45 quilômetros, papapá, ela corria para o banheiro. Tomava banho e se arrumava. Meu avô saía para a fábrica, para a Cossil, na Simão Sobral, quando estava próximo da hora dela chegar, ela já tinha se arrumado de tarde e tal, mas não, ela ia, não sei o que ela ia fazer, no banheiro dela, no banheiro, no quarto dela, mas ela voltava, com outra roupa, sabe? Ela usava muito, é que nem eu, eu não sei ficar em casa sem nada, porque eu acho que eu peguei dela. Então, aí eu dizia, por quê? Por que, tia Bernadette? Ela dizia assim, eu estava arrumada para as visitas, agora eu vou me arrumar para o meu marido. Uma mulher tem que se arrumar para o marido. Você sabe que uma mulher tem que se arrumar para dormir, tem que ter um perfume de alfazena só para dormir. Então, eram coisas que eu assimilei e só hoje eu dou valor a isso. Então, eu tive essa influência. Meu avô entrava em casa assobiando e a música era linda e eu não consigo identificar nem a letra da música, nem a música, nem a autoria. Era quando eu danço com você, para mim é um prazer, quando eu danço com você, não, quando eu danço com você, sinto coisas que não sei, quando eu danço com você, para mim é um prazer. Então, até meus amigos músicos ficavam procurando, mas ele só entrava assobiando isso. Então, eu vivi esse ambiente de observar, mas não com a programação mental que se tem hoje. Hoje, você sabe o que é o lúdico e você sabe o que é o romântico. Hoje, você sabe o que é o real e o que é criação. Então, eu fui fruto desse cruzamento e isso não leva a nada bom, porque a gente precisa de uma programação atual. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto